Dia direita em Rua de Biaso Chegamos na cidade de Lambari, Minas Gerais Pé de Campanha Coisa Alegre São Lourenço Olha as casas antigas Daora Tá meio abandonado essa daí Pode arrumar Cidade Lambari, olha a pracinha que tem ali Parque da Das águas Ah, tem um lago aí, né? Tem as águas Vai? Vai, é Tá piscando pra nós Tá piscando, tá gravando Antiga cidade, olha Estilo colonial, olha Lambari Ah, tem selagem ali, olha É uma fábrica de selagem? Vire à direita em Rua de Biaso É a direita aí, mandou Essa direita aí, olha É a ter selagem, olha São Paulo, e a placa tá tudo São Paulo, 28 Não, já ali, olha Em 100 metros Vire à esquerda em Rua Joaquim André de Carvalho Terra do queijo É o queijo, mineiro É o queijo É o dom de mineiro Mais uma cidade Já tá passando Conhecendo Vire à esquerda em Rua Joaquim André de Carvalho Siga em frente por 35 minutos até retorno Do café de exportação Do café de exportação Do café de exportação Do Minero Direto São Lourenço Cidade turística Lambari Direto da Minera O amigo está devagar Ao invés de ajudar Ele tem que ficar na frente do caminhão E falar, ó, pra lá, pra lá Não Aí, agora ele está certo Na frente do caminhão Tem que Alimentar o carro E aí, será que é que No meio da rua aí Pra me atropelar Mete marcha Andando pelo centro de Cidade de Lambari Minas Gerais Bonita cidade Grande, né E o tanque Cula E agora me ama Venha conhecer Minas Gerais Lambari Terra do Queijo 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 do doce Olha o tamanho das montanhas Queijo do doce Do café Aqui quando faz calor É calor mesmo De rachar Quando faz o frio Chega Tremer as pernas Olha o carocinho aí Cidade tudo As casas na beira da rua E aí Rodovia quase Cadena na rua Porta na rua Olha o monte de caroço Tem uma serra que dá volta na cidade De café Passando café Lá Não é negócio de café É mesmo lá na montanha Fica plantando café Tem café lá Tem um lago Grande, enorme Só não vem de queijo aqui Vem de queijo sim Só nós não achou, né É negócio É negócio É negócio Café É café É café Agrofete É o queijo É o queijo Gosto pelo Esse negócio Café, né E aí Vai Paraná Vamos ver qual que é a fita Igual o carreteiro falou, né Tô mais seguro Do que Dentro do caminhão Do que você Você tem contato Com um monte de pessoa Eu não Só tô Eu No caminhão Carreteiro O baiano Falou Agora não é sentido 381 Sentido São Paulo Descer pra São Paulo Olha a casinha bem antiga Já te marcha Oitentinha E curva, hein Os mineiros adoram a curva Acho que eles são tudo motoqueiro Porque Deita na curva com a moto Tá passando da cidade Até a próxima Fui, demorou